Londres parou esta quinta-feira para homenagear as vítimas do atentado terrorista da véspera junto ao Parlamento, no coração da capital do Reino Unido. No Palácio de Westminster e à porta da Scotland Yard foi respeitado um minuto de silêncio às 9h33. 9h33 era o número de farda do polícia Keith Palmer, esfaqueado pelo agressor e que acabou por não resistir aos ferimentos. Cidades europeias como Madrid e Bruxelas também observaram um minuto de silêncio em memória das vítimas deste novo ato terrorista. O balanço do ataque é para já de quatro mortos, incluindo o autor do atentado. Outra das vítimas mortais é Aisha Frade, de 43 anos, uma britânica de origem galega, casada com um português, João Frade, que também tem nacionalidade britânica e é originário da região de Braga. O norte-americano Kurt Cochran, de 54 anos, originário do Utah, foi a última vítima a ser identificada. A família anunciou a sua morte numa publicação no Facebook. Entre os 40 feridos, alguns em estado considerado crítico, está também o português. A maioria dos que sofreram ferimentos tem passaporte britânico, mas a lista de feridos conta com mais de 10 nacionalidades, o que não surpreende numa cidade cosmopolita como é o caso de Londres e também porque na ponte de Westminster costumam concentrar-se muitos turistas para tirar fotografias ao icónico Big Ben.